Nos próximos 12 minutos vou mostrar como você pode fazer pelo menos 537 dólares e muito mais hoje. Continue assistindo esse vídeo porque vou mostrar a você como repetir essa conquista todos os dias a partir do conforto de sua própria casa. Vou mostrar a você como nossos 24.300 membros estão fazendo mais de 1 milhão de dólares por mês no total e por que razão somos o programa de retorno de maior crescimento na internet. Vou mostrar como transformar 50 dólares de orçamento para publicidade em rendimentos passivos a longo prazo de pelo menos 537 dólares e como alguns dos nossos membros de sucesso ganham até 9.867 dólares diariamente, apenas após 3 meses de se registrarem. Sim, alguns dos nossos membros estão fazendo 10 mil dólares em 24 horas e outros estão fazendo ainda mais. Não se trata de publicidade de clique forçada diariamente. Não se trata de negociação no mercado Forex, boleta, softwares secretos, construir uma hierarquia MLM, opções de binários ou multiplicação mágica de dinheiro. Nós não temos tempo para esses jogos que vendem promessas exageradas e vazias apenas para sugar todo o seu dinheiro. Estou aqui para dar algo real a você, algo consistente e que realmente funciona, para ajudar você a fazer dinheiro com o qual você pode contar todos os dias. Olá e bem-vindo. Meu nome é Frank Hansen, gerente de marketing da Get My Ads e estou feliz que você tenha tirado um tempo para conhecer Get My Ads. Fundei minha primeira empresa com 22 anos de idade. Quatro anos mais tarde, a vendi com sucesso por milhões de dólares. Então eu fundei uma agência de marketing cujos clientes são os melhores dos melhores, incluindo empresas da Fortune 500, bem como as pequenas e médias empresas. Ainda sou dono dessa empresa, mas contratei as melhores pessoas para executar as operações do dia a dia. Acontece que eu queria passar para o meu próximo projeto. Um projeto de maior dimensão que não só ajude as empresas e corporações, mas mais importante ainda, que ajude pessoas como você a obter um rendimento substancial a partir de casa. Continue assistindo esse vídeo porque você verá como pode começar hoje mesmo. Como você entendeu, sempre me foquei na publicidade na internet, um gigante do mercado de vários bilhões de dólares que oferece às pessoas oportunidades inimagináveis e rendimento além das expectativas. Então concentrei todos os meus esforços e recursos na criação de Get My Ads. E como prometido, o foco é ajudar pessoas como você a obterem rendimento significativo a partir de casa. O objetivo foi o de ajudar todos a gerarem pelo menos 500 dólares no dia. Essa meta foi realizada com êxito e agora estou realmente convencido mais do que nunca que não melhoramos apenas o mundo da publicidade, mas também estamos começando a definir padrões. No dia em que a empresa foi fundada, tivemos 22 clientes. 17 dias mais tarde, havia apenas 200 clientes. 45 dias mais tarde, já existiam mil clientes e as vendas cresceram para 500 mil dólares. Esses membros e clientes cresceram a partir do bate-boca e compartilhamento nas redes sociais. Cada vez que um membro fez apenas 50 dólares, 20 novos membros aderiram nesse mesmo dia. O crescimento que vimos foi incrível. Nós geramos 1 milhão de dólares em apenas 58 dias. E até o final de 2015, tivemos mais de 24 mil membros e mais de 14 milhões de dólares pagos em comissões. Posso atribuir esse enorme crescimento no fato evidente de nosso conceito ser único e simples. E o mais importante, ele funciona. Você está pronto para ver como funciona? Há duas coisas que eu gostaria de compartilhar com você agora. Em primeiro lugar, como o conceito de Get My Ads funciona. E em segundo, como você vai ganhar dinheiro imediatamente, hoje, não se, e, ou, mas. Você vai começar hoje e vai fazer dinheiro hoje. Mas primeiro você deve saber que uma das coisas mais importantes que alguma vez vai saber sobre fazer dinheiro na internet. Tudo tem a ver com publicidade. Você ou tem websites que vendem algo e precisa de publicidade para que as pessoas o visitem, ou você tem um website que faz dinheiro através de publicidade de outras empresas que vendem algo online. Dê uma olhada no Facebook, Google ou outros sites de notícias. Com o Facebook, você poderá estar apenas navegando por sua linha do tempo e, de repente, você verá um anúncio patrocinado. E então você clica sobre ele para ver qual é o produto ou oferta. Esse anúncio patrocinado criado pelo proprietário de um website que deseja vender seu produto. Bem, quando você clica nele, a empresa que patrocinou o anúncio teve de pagar dinheiro para o Facebook para atrair você como um visitante do seu website. Mas faça essa pergunta a você mesmo. Você tem ganho um único centavo do Facebook por clicar em anúncios patrocinados? Provavelmente não. Você não está incluído na equação. O proprietário da pessoa anunciando aquele website paga o dinheiro e o Facebook, que mostra a você a publicidade em que você clicou, enquanto navega na sua linha de tempo, é o único que faz dinheiro com o seu clique. Parece injusto, certo? No entanto, milhares de websites, incluindo Facebook, Google e outros portais, fazem milhões e milhares de milhões de dólares por ano. Isso é o que eu pretendo alterar. Não é justo que apenas estes websites de mídia sejam os únicos fazendo dinheiro. Nos últimos anos, algumas plataformas de publicidade únicas começaram surgindo. Essas plataformas de anúncios começaram pagando aos seus membros para exibir anúncios ou ler seus e-mails que recebem todos os dias. Isso está definitivamente no bom caminho. GetMyAds, ou agora popularmente conhecido como GMA, alargou esses conceitos para tornar tudo ainda mais lucrativo e mais estável. Continue assistindo esse vídeo por mais 3 minutos. Vou mostrar a você como GMA funciona e como você pode ganhar dinheiro imediatamente. Hoje, garantido! Se registrar no GMA como um cliente e afiliado é absolutamente grátis. Não há taxas de registro, não tem custos contínuos, sem compromissos de compra, sem subscrições e nenhum outro encargo oculto. Os clientes do GMA automaticamente farão parte do programa de retorno, que criamos como um bônus para todos os nossos clientes, de forma que todos possam beneficiar diretamente dos nossos sucessos de vários canais. Além disso, há um programa de afiliados com comissões correspondentes de sub-afiliados e um bônus de mentor para parceiros afiliados mais ativos, que estão motivados para fazer ainda mais dinheiro. Eu já falei brevemente de como GMA funciona anteriormente, e agora eu vou mostrar a você como pode imediatamente ganhar dinheiro hoje. É tão fácil que podemos garantir que todos vão fazer dinheiro em seu primeiro dia. Continue assistindo, você não vai querer perder isso! Primeiro, os clientes comprarão fichas de publicidade GMA para publicitar os seus próprios projetos, websites ou produtos de afiliado. Cada ficha tem o custo de 50 dólares. Com as fichas, nossos clientes podem trocá-las por uma ampla variedade de nossos serviços. Eles podem escolher entre visualizações de banner, cliques em seu website, publicidade em boletins, informativos e outros produtos que oferecemos consoante o mercado, o país e épocas. Se você não tiver um website, não se preocupe, teremos todo o prazer em ajudá-lo. No entanto, como disse anteriormente, você está aqui para ganhar dinheiro. Por favor, escute cuidadosamente. Sua ficha, que vale 50 dólares, será distribuída do seguinte modo. 40% delas irão para a nossa bolsa de retorno. 40% serão pagas para afiliados. Isso inclui pagamentos de bônus. E 20% utilizamos para o desenvolvimento da empresa e a nossa rede de tráfego. Sim, utilizamos parte do dinheiro para operações da empresa e para aumentar o crescimento do tráfego orgânico para todos os nossos clientes. Este é um ponto muito importante que torna a GMA exclusiva em comparação com todas as outras empresas de publicidade e programas de retorno na indústria. No momento, o que é importante é que sua ficha, no valor de 50 dólares, irá fazer parte de nossa bolsa de retorno de 600 dias e gerar um pagamento de uma comissão para você a cada hora. Sim, sim, sim. Você ouviu direito. Nós pagamos a você a cada hora. Não há exceções, truques ou ângulos. GMA pagará a você a cada hora. Esse pagamento depende da quantidade de fichas que vendemos uma semana antes e do êxito de nossas campanhas em execução. Desde a fundação da empresa, o retorno sempre foi pago pelo menos 50 centavos ou mais por ficha e por dia. Isso significa um mínimo de 1% de retorno a cada dia para cada ficha comprada por nossos clientes. Um cliente que comprou uma ficha de 50 dólares recebeu 1% ou 50 centavos diariamente a partir do programa de retorno. E depois de um ano, essa mesma ficha gerou 182,50 dólares. Isso significa que além de todo o tráfego recebido em seu website por usar essa única ficha, eles também geraram 182,50 dólares em dinheiro. Isso também significa que se eles tivessem 10 fichas, essas 10 fichas teriam gerado um mínimo de 1.820,50 dólares em um ano, além de todo o tráfego que receberam em seu website. E acredita em mim, devido à qualidade do tráfego e serviços de publicidade que fornecemos, a maioria de nossos clientes adquirem 10 a 100 a 200 fichas todos os meses. Além de toda a qualidade do tráfego recebido mensalmente em seu website, você consegue imaginar quanto dinheiro eles geraram a partir do programa de retorno? É astronômico! Essa é a razão porque algumas pessoas, depois de apenas um par de anos, estão fazendo milhares de dólares por dia. Cada ficha de retorno tem a duração de 600 dias no máximo. Isso significa que depois de 600 dias, essa mesma ficha é automaticamente retirada do programa de retorno. Para este exemplo, 50 centavos de retorno por dia, a partir de cada ficha que um cliente possui, pode gerar um máximo de 300 dólares. Você compra a ficha por 50 dólares e gera 300 dólares. Não é mal para 250 dólares em dinheiro grátis, além de todo o dinheiro que você fará graças ao tráfego de qualidade que está sendo enviado para o seu website de comércio eletrônico ou página de vendas. Não se esqueça, este programa de retorno é apenas um bônus que depende do crescimento da empresa. Quero deixar claro que não há nenhuma garantia de que o programa de retorno vai continuar gerando bônus. A maior vantagem do GMA e o motivo por que nossos clientes estão aumentando significativamente é o grande tráfego de qualidade para seus websites que estão pagando para obter. O programa de retorno é apenas um extra. Mas até o momento, depois de alguns anos, o programa de retorno está ficando mais forte devido à quantidade de crescimento que a empresa está tendo. Na minha opinião, o programa de retorno irá sempre ficar mais forte, mas isso não significa que posso garantir que continuará ficando mais forte a menos que a empresa continue crescendo como agora. Claro que é de nosso interesse e do seu nos certificarmos de que a empresa está crescendo mais rápido a cada ano e todos os anos temos sido capazes de conquistar e aumentar o crescimento. Agora que você sabe mais sobre o programa de retorno e como você também pode começar ganhando milhares de dólares por dia, permita-me que partilhe com você o que pode fazer com o dinheiro. Vamos votar ao exemplo que cada ficha irá gerar um total de 300 dólares em 600 dias com o programa de retorno. Com esses 300 dólares, você pode comprar mais fichas para trocar por mais publicidade ou pode fazer um saque. E você não precisa esperar 600 dias até a expiração da ficha para utilizar as receitas geradas pelo programa de retorno. Você tem a opção de transferir as receitas provenientes do programa de retorno diariamente para a sua conta bancária. Bom, transferir 50 centavos por dia não parece muito, mas lembre-se daquilo que falei antes. Quanto mais fichas tiver, mais receitas serão geradas pelo programa de retorno. Compre, por exemplo, publicidade por mil dólares e você obterá 20 fichas. Essas 20 fichas agora geram 10 dólares por dia. Isso significa que você pode ou retirar 10 dólares por dia para a sua conta bancária ou você pode ser inteligente e comprar mais uma ficha de 50 dólares a cada 5 dias para obter mais publicidade para seu website e aumentar seu lucro de retorno diário. Você consegue ver como isso pode gerar rendimentos passivos a longo prazo que aumentam seu rendimento diário exponencialmente durante um curto período de tempo? Esse é o motivo pelo qual muitos dos nossos membros estão gerando milhares de dólares por dia em rendimentos passivos, além de todo o dinheiro que geram da qualidade de tráfego GMA que obtém para seus websites a partir das fichas que compram. Você tem a capacidade de comprar até mil fichas de uma só vez e ter rendimentos passivos imediatos de 500 dólares por dia retirados para a sua conta bancária mesmo sem contar a uma única pessoa sobre GMA e o programa de retorno GMA. Além disso, como uma segunda forma de fazer dinheiro através de GMA oferecemos a nossos clientes níveis de bônus. Após ter 500, 750 e mil fichas ativas você vai obter uma fatia da bolsa como prêmio de fidelidade. Essa bolsa é para todas as fichas que foram vendidas em um mês e é um bom bônus para os nossos leais clientes e afiliados. No entanto, essas são apenas duas das cinco principais fontes de rendimento para você no GMA. O programa de retorno e o bônus da bolsa de fidelidade assim que você atingir determinados patamares. A terceira forma de ganhar dinheiro através de Get My Ads é o programa de afiliados onde alguns dos nossos membros que partilham a GMA em suas redes sociais e falam a outros sobre GMA podem encaminhar outros para a GMA e receber um pagamento. Como cliente e afiliado você obtém de cada cliente que você encaminha a Get My Ads 6 dólares de comissão por cada ficha comprada pela sua recomendação. São 12% por cada ficha comprada pela sua recomendação para a vida. 6 dólares em comissão soa um pouco baixo? Mas e se muitos dos seus amigos no Facebook começarem perguntando como você está fazendo tanto dinheiro? Por exemplo, em alguma altura, você vai lentamente ou rapidamente encaminhar um grande número de membros para a GMA. Tudo depende de quão rápido você deseja chegar a 10 mil dólares de rendimentos por mês ou por dia. Vamos supor que no início você encaminhe 10 clientes que compram 10 fichas cada mês. Isso significa que você vai fazer um adicional de 600 dólares por mês de comissão por recomendação de primeiro nível. E isso é apenas o começo. Imagine em algum momento que você estava tão motivado que passou a encaminhar muitas pessoas. E vamos supor que todas as pessoas que você encaminhou compraram, no conjunto, mil fichas em um mês. Isso significa que você fez um extra de 6 mil dólares por mês de comissão por recomendação de primeiro nível. Mas espere, por que razão deveríamos fazer você ganhar dinheiro apenas por seus encaminhamentos pessoais? Meu objetivo é ajudar você a fazer pelo menos 10 mil dólares por mês. Então eu decidi adicionar um quarto caminho para você fazer dinheiro através de GMA. A quarta forma de fazer dinheiro através de GMA é um subprograma de afiliados. Isso significa que se seus encaminhamentos são clientes ativos e também recomendam mais clientes para GMA, você recebe um adicional de 12% ou 6 dólares para cada ficha que eles comprem. Então se eles forem como você e desejam ganhar comissões de referência extra, eles vão partilhar com todo mundo o quanto eles estão ganhando. E assim como você fez no início, vamos supor que encaminham 10 novos clientes que compram 10 fichas em um mês. Isso significa que eles estão fazendo 600 dólares por mês de comissão por encaminhamento. Mas isso também significa que você está igualando o que eles fazem de comissão por encaminhamento em cada mês. Então você também está fazendo um extra de 600 dólares por mês, assim como seus encaminhamentos estão. E se todos os seus 10 encaminhamentos pessoais fizerem a mesma coisa, cada um estará fazendo 600 dólares por mês, mas você estará igualando cada uma dessas 10 comissões e ganhando 6 mil dólares por mês a partir de todos os seus encaminhamentos. Quanto mais você os ajudar a gerar mais dinheiro, mais bônus de comissões de referência de nível 2 você receberá. Uma vez que cada um dos seus 10 encaminhamentos está fazendo 6 mil dólares por mês em cada comissão por encaminhamento, isso significa que você está igualando o que eles fazem e que você está gerando a enorme quantia de 60 mil dólares por mês. Entende como isso funciona? Entende quanto dinheiro você pode fazer apenas ajudando a GMA em seu crescimento como empresa? Você entende quanto dinheiro você pode fazer apenas ajudando os seus encaminhamentos fazendo dinheiro? Tudo isso além do tráfego de qualidade que a GMA está enviando para seus websites. O que você faria com um extra de 6 mil dólares por mês, além de um extra de 600 mil dólares por mês? A quinta maneira de fazer dinheiro através de GMA é o chamado bônus de mentor. Essa é uma bolsa de 16% de todas as fichas compradas. Isso significa que 8 dólares de cada 50 dólares gastos na compra de uma ficha são colocados em uma bolsa de mentor. Os afiliados e clientes que são ativos e apresentam maior crescimento em suas comissões são recompensados com ainda mais comissões. E com esse programa, a maior quantidade de dinheiro que você vai fazer é a partir do segundo nível de comissão de encaminhamento igualada. Por outras palavras, quanto mais você ajudar seus encaminhamentos a gerar mais dinheiro, mais dinheiro você fará e maior será a porcentagem do bônus de mentor que você vai receber. Então, tudo o que tem que fazer é encaminhar o máximo de pessoas possível. As ajude a começar a ganhar as comissões do programa de retorno no primeiro dia. Depois, ajude a encaminhar tantas pessoas quanto possível para GMA, ao mesmo tempo que ajuda essas pessoas a obter mais tráfego para seus websites. É simples assim! Em breve, você também irá começar a fazer um monte de dinheiro a partir do conforto da sua própria casa. Em resumo, vamos ver novamente como GMA funciona e como você pode fazer muito dinheiro na indústria da publicidade. Como cliente, você compra uma ficha com a qual você pode trocar por serviços de publicidade, como exibição de banners, cliques para seus websites, publicidade em boletins de notícias e outros serviços disponíveis para você em sua localização geográfica. Como cliente, você está automaticamente inscrito no programa de retorno. E com base nos rendimentos do passado, você poderá receber cerca de 1% de desconto por dia em cada ficha de publicidade ativa durante 600 dias. Então, além do tráfego que você está obtendo em seu website a partir das fichas que você trocou por serviços de publicidade, você automaticamente fará dinheiro todos os dias a partir das duas fichas ativas durante 600 dias. Além disso, há um prêmio de fidelidade obtido na Bolsa de Anunciantes para os clientes que tenham 500, 750 e 1.000 fichas de publicidade ativas. Esse prêmio de fidelidade é pago mensalmente com base nas fichas compradas em toda a empresa no mês anterior. Isso pode facilmente gerar algumas centenas de dólares por mês em bônus de fidelidade. Esse é o dinheiro extra que você poderá receber sem trabalhar. Há também as comissões de afiliado, na qual você receberá 6 dólares por cada ficha que seus encaminhados comprem. Há também uma segunda comissão de afiliado, na qual você também receberá 6 dólares por cada ficha comprada pelos clientes que seus encaminhamentos encaminharam também para a GMA. E por último, o bônus de mentor, que é um bônus pago aos afiliados que demonstra o maior número de rendimentos em encaminhamentos. 8 dólares por fichas adquiridas são colocadas em uma bolsa e compartilhadas entre os afiliados de topo na empresa. Fazer dinheiro grátis pode ser ainda melhor? Eu digo que é gratuito porque você não tem que pagar nada extra para ganhar mais dinheiro, além do tráfego que você já está obtendo em seu website. Todos os programas de retorno, bolsas de bônus e comissões de afiliados são apenas bônus extra que damos a todos os que estão ajudando a GMA a crescer e se tornar um dos maiores serviços de publicidade do mundo. Não há compromissos de compra, nenhuma taxa de entrada, sem taxas ou custos ocultos. A minha filosofia sempre foi transparência completa e clara. Foi assim que eu construí as minhas outras empresas no passado. É assim que estou construindo o Get My Ass. Então, como você começa? O que você deve fazer em seguida? Como você pode se tornar um dos membros de sucesso de GMA? Bem, essa é uma boa pergunta. Tudo depende da quantidade de tráfego que você deseja obter em seu website e o quão rápido você deseja começar a ganhar esses mágicos 10 mil dólares por mês grátis. Posso lhe dizer que alguns dos nossos membros e afiliados mais bem-sucedidos começaram com 20 fichas, o que lhes concedeu uma grande quantidade de tráfego para os seus websites. Mas eles pegaram no dinheiro que receberam do programa de retorno e continuaram comprando mais fichas. Após cerca de 6 meses, eles tinham cerca de 50 fichas e começaram a fazer 750 dólares por mês em rendimentos passivos a partir do programa de retorno. 750 dólares por mês fazendo nada mais do que efetuar login a cada 2 dias e comprando fichas ou solicitando saques para sua conta bancária. Todo esse dinheiro passivo gratuito mesmo sem contar para uma única pessoa. 750 dólares por mês apenas por comprar 20 fichas desde o início. Você não vai encontrar melhor do que isso. Bem, sim, até pode. Você pode falar a outros sobre quanto você está fazendo a cada dia no programa de retorno e a qualidade do tráfego que você está obtendo para seus websites e criar rendimentos com a comissão de encaminhamento. Encaminhe um número suficiente de pessoas que você irá fazer 6 mil dólares por mês. Você também pode ajudar as pessoas que encaminhou para também começarem a fazer 600 dólares cada. Ajude 10 dos seus encaminhamentos a fazer 600 dólares por mês e você estará fazendo outros 6 mil dólares por mês. 12.750 dólares em rendimento mensal não é nada mal, certo? E isso é apenas o começo. Se você for uma super estrela e tiver um monte de amigos no Facebook e encaminhe 100 pessoas e as ajude a fazer 600 dólares cada, agora você está fazendo mais de 60 mil dólares por mês. Mas não vamos ficar demasiado animados por agora. Vamos tomar o seu próximo passo. Comece hoje mesmo. Compre suas fichas para obter o tráfego para o seu website. Se você não tiver um website, podemos ajudar você. Isso não é de todo um problema. Assim que você chegar às 500, 750 ou 1.000 fichas, poderá desbloquear o bônus da Bolsa de Fidelidade e começar a fazer ainda mais dinheiro. Mas a sua pergunta agora é provavelmente Posso ter mais de 1.000 fichas? E esse é um segredo que nós ainda não anunciamos a pessoas que estão apenas começando. Esse é um clube de elite prêmio que você irá conquistar assim que tenha 1.000 fichas ativas durante 3 meses seguidos. Nessa altura, iremos recontar tudo sobre como você pode ser um dos afiliados de pouco com maiores rendimentos na empresa. Não vou bombardeá-lo agora com todos os detalhes, pois eu tenho certeza que você já está impressionado com todo o dinheiro que você pode fazer. Mas tenha certeza de que uma vez que você entrar neste clube de elite prêmio, você nunca irá sorrir como nesse momento. Por agora, tenha em mente que as comissões são sempre creditadas em tempo real e pagas imediatamente. Como eu falei, estou sempre divulgando tudo e com total transparência. Cada vez que você solicita um saque de suas comissões, você irá receber o seu dinheiro na sua conta bancária dentro de 3 a 5 dias. E falando em transparência, você provavelmente está se perguntando como podemos fazer isso. Como podemos pagar a você ganhos de 2 fichas através da bolsa de retorno? Bom, vou ser honesto novamente com você para que possa compreender por que razão GMA é o programa de retorno mais bem-sucedido e o que mais cresce na internet. 40% ou 20 dólares de cada ficha adquirida vão para a bolsa de retorno. Colocamos esse dinheiro na bolsa e o GMA anunciará produtos de terceiros como afiliados e irá ganhar dinheiro dessa forma. Então compramos tráfego de empresas como o Google, Facebook, Bing, Yahoo e mais de 75 outras empresas no nosso tráfego de rede para nossas campanhas. Então devolvemos as receitas provenientes dessas campanhas na bolsa de retorno, permitindo a GMA pagar a você uma média de 1% a cada dia por 600 dias. Gastamos literalmente 7 milhões de dólares por mês em esses sites de mídia como Google, Facebook, Bing e Yahoo. E está crescendo! E porque estamos gastando esse nível de dinheiro em publicidade, estamos obtendo enormes descontos no tráfego. Devolvemos essas economias de volta para você. Assumindo, e isso é apenas um exemplo para tornar mais fácil para representar, que um único afiliado compra mil cliques em uma rede e ele tem de pagar mil dólares ou um dólar por clique. Ele gera então uma receita de mil e duzentos dólares e é rentável. GetMyAds vai até a mesma rede de tráfego e compra exatamente o mesmo número de cliques. Mas porque estamos comprando consistentemente um mínimo de 100 mil dólares em publicidade mensal com essa rede específica, estamos obtendo um preço por clique de 50 centavos em vez de um dólar que um afiliado típico normalmente obteria. Podemos otimizar campanhas de maneira melhor com esses grandes números e assim, por conseguinte, implementar mais do dobro das receitas. Primeiro, com essa grande quantidade de despesas, podemos otimizar campanhas de maneira melhor e mais rápida. Segundo, porque estamos obtendo um desconto. Estamos obtendo o dobro do lucro que um típico afiliado obteria mesmo antes de iniciar a publicidade. Em vez de um dólar, compramos por 50 centavos um clique e otimizamos campanhas de modo mais eficiente e fazemos cerca de 2,40 centavos. Em vez de uma margem de lucro de 20 cêntimos que este típico afiliado, nesse exemplo, gostaria de fazer, nós geramos 1,90 centavos de lucro, o que representa um aumento de 950%, sem fazer qualquer coisa diferente do que este afiliado, nesse exemplo. Temos simplesmente maior volume para gastar, assim, um desconto maior e uma maior quantidade de dinheiro para usar para otimizar as campanhas com mais eficiência, criando assim um maior retorno. Esse enorme poder é repassado para nossos clientes. Por conseguinte, todos os nossos clientes fazem parte de nosso programa de retorno. E desde que criamos essa empresa, pagamos de volta 1% ou mais por dia em cada ficha de publicidade que é comprada pelos nossos clientes. Estamos ativos em mais de 75 redes de tráfego e estamos promovendo mais de 200 dos mais bem-sucedidos projetos na internet em pelo menos 6 idiomas diferentes. Por conseguinte, também recebemos melhores condições e comissões superiores dos fornecedores dos produtos. É uma situação perfeita em que só pode ganhar e de longe a forma mais fácil de fazer dinheiro online e imediatamente e todos os dias em todo o mundo. Comece hoje mesmo com GMA e experimente. Uma ficha custa apenas 50 dólares e se você quiser acelerar seu rendimento, você pode conseguir até mil fichas. Tudo depende de você. Como afiliado, você também obtém websites com vídeos de topo, como o que pode ver agora, para atrair novos clientes e empresas afiliadas para GMA. Você pode encaminhar tantos clientes e afiliados para GMA, quantos quiser. E isso significa que seu rendimento é ilimitado. Após a inscrição, você pode efetuar login no mesmo instante e partilhar com os seus amigos seu próprio link para seu website personalizado que contém este vídeo. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no Twitter. Faça o que fizer, compartilhe o quanto de rendimento você pode fazer com o mundo inteiro. Em apenas 3 minutos, você pode começar a fazer dinheiro a partir de hoje. Inscreva-se agora e experimente. Com apenas algumas fichas que você pode comprar logo após a inscrição, você pode começar a ganhar o seu primeiro dinheiro dentro das próximas 2 horas. Não talvez, mas definitivamente com 100% certeza. Certifique-se de que você começa agora mesmo, antes de seus amigos começarem falando a todos os seus outros amigos. Não deixem que roubem os seus encaminhamentos. Comece agora mesmo. Começar é muito simples e você já sabe quanto dinheiro você pode fazer. Como pode desperdiçar dinheiro gratuito? Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe que o pensar sobre o assunto roube seus maiores encaminhamentos. Comece agora mesmo. Vejo você lá dentro.